filiar ao progressista. Esta matéria está na coluna do jornalista Gustavo Almeida. Com a chegada de Avelar, prefeita Carmelita Castro, deixará o partido. A política do município de São Raimundo Nonato protagoniza um momento inusitado. O ex-prefeito Avelar Ferreira, do tradicional grupo político da família Ferreira, vai deixar o PSD e se filiar ao progressista. Ele foi convidado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Avelar confirmou ao Lupa 1 que a filiação deverá acontecer ainda neste mês de março. Estive com o ministro Ciro, em Brasília. Conversamos e ele me convidou para se filiar ao progressista. Vamos marcar a data agora em março. Vou comandar o partido em São Raimundo Nonato. Disse Avelar, que foi prefeito da cidade por três vezes. A Avelar é irmão do ex-deputado estadual Edson Ferreira. A família está unida no propósito de apoiar a pré-candidatura de Silvio Mendes, PSDB, para o governo do Piauí. Historicamente, a família Ferreira se opôs às gestões petistas no estado do Piauí. A Avelar, inclusive, não descarta uma candidatura de alguém do clã Ferreira nas eleições deste ano. Estamos discutindo com amigos e familiares. Vamos ter outra conversa decisiva com o ministro Ciro. Falou ao ser questionado sobre pré-candidatura na região de São Raimundo Nonato. Como fica a prefeita Carmelita? A ida de Avelar Ferreira para o progressista gera uma situação embaraçosa na política da cidade. Avelar é o principal adversário do grupo da prefeita Carmelita Castro, que é do progressista. A gestora é mulher do deputado estadual Hélio Isaías. Em entrevista ao Lupa 1, Hélio Isaías afirmou que Carmelita deixará o progressista junto com ele. O deputado que apoia a pré-candidatura de Rafael Fonteles do PT vai se filiar a um partido da base aliada do governador Wellington Dias PT, de quem é aliado. Sim, ela vai se filiar no mesmo partido que eu. A prefeita acompanha o marido em qualquer decisão, disse ela Isaías, sem confirmar qual será o destino partidário do casal. A saída de Carmelita do progressista não representa baixa para a oposição liderada pelo ministro Ciro Nogueira, já que ela e o marido já eram declaradamente apoiadores da pré-candidatura de Rafael Fonteles. A deputada federal Margrethe Coelho, progressista, irmã de Carmelita, é apoiadora de Silvio Mendes PSDB para o governo estadual. Na prática, o progressista perderá a prefeita que não apoiava o partido e ganhará o ex-prefeito que promete ser um dos líderes da campanha oposicionista na região. Na tarde desta quarta, dia 3, a Vela Ferreira se reuniu com Silvio Mendes em Teresina. São 12 horas e 14 minutos.